E aí, branco, bacana, tá bom meu patrão, show de bola aí cara, muito bem escutado também cara, aqui pelo Campo Grande, o Mato Grosso do Sul aí, tá bom meu nome, se você tá doido, tá de parabéns aí, pela Station aí, vem de lá meu patrão, o pezão de escuro é Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, Campe. Tá aqui, positivo aí, tá bom, branco, 398 da casa aí, aí eu acho o Mato e deu valor, tá bom meu nome, apareceu aí, marcou seu pontinho, aquela coisinha toda, você tá doido, tá bom meu nome, mas tá aí, sempre que der e puder e quiser aí cara, com o tio, tá bom, pega o grito, aquela coisinha toda, não se prenda. Tá bom, tá bom.